A flecha vai cruzar o mundo inteiro Entre tronos e terreiros Protegendo a sua fé A flecha vai cruzar o mundo inteiro Entre tronos e terreiros Protegendo a sua fé E porto da pedra Alô, tigre! Bota o coração na festa! Filhos do Axé, em harmonia A gratidão e a alegria estão lá Lá vem ela, salve ela Mãe Estela de Oxóssi e Saravá Mãe Estela de Oxóssi e Saravá Filhos do Axé, em harmonia A gratidão e a alegria estão lá Lá vem ela, salve ela Mãe Estela de Oxóssi e Saravá Mãe Estela de Oxóssi e Saravá Menina Encantada que vem da Bahia Traz luz de coragem nesse doce olhar Sobrou a fé fé Em letras e esperança Sua herança vem do Ifá Ok, ok, arô Ok, ok, arô Ok, ok, papá Giracanjira Giracanjira Iaô O seu oriêode A flecha vai cruzar o mundo inteiro Entre tronos e terreiros Protegendo sua fé Giracanjira Iaô O seu oriêode A flecha vai cruzar o mundo inteiro Entre tronos e terreiros Protegendo sua fé Assim desperta a semente e a lorixar A saga de quem tem o dom de alimentar Afaga com luz Ternura e devoção Ao negro, a raça, ao irmão Com graça, sabedoria e paz Feito religião Na luta Anastácia sem mordaça Vence o preconceito Flor da negritude Existe mais respeito Atitude E lê axé O povo afonjá Porto da pedra Hoje é o seu congá O meu tigre feroz Seu verbo é amar Ao rei de Queto Folhas para nos guia Filhos do axé Em harmonia A gratidão e a alegria Estão no ar Lá vem ela Salve ela Mãe Estela de Oxóssi e Saravá 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 Menina Menina encantada que vem da Bahia Tem luz de coragem nesse doce olhar Sobrou a fé fé Em letras esperança A tua herança Vem de Ipá Ok, ok, arô Ok, ok, arô Ok, ok, babá Vambora, vambora, vambora Tiracanjira Pia, ô O seu ori é odé A flecha vai cruzar o mundo inteiro Entre tronos e terreiros Protegendo sua fé Tiracanjira Pia, ô O seu ori é odé A flecha vai cruzar o mundo inteiro Entre tronos e terreiros Protegendo sua fé Assim desperta a semente e a lorixá A saga de quem tem o dom de alimentar Afaga a cruz Ternura e devoção Ao negro, a raça, ao irmão Com graça, sabedoria e paz Feito religião Na luta Anastácia Sem mortaça Vence Vence o preconceito Flor da negritude Exige mais respeito Atitude E lê axé Opô, afonjá Porto da pedra Hoje é o seu congão Canta-me, escola Meu time de veróis Seu verbo é amar Ao rei de Queto Folhas para nos guia Filhos do axé Em alegria A gratidão Alô, bateria Alô, bateria Lá vem ela Alô, meu presidente Salve ela Mãe Estela de Oxóssi Saravá Mãe Estela de Oxóssi Saravá Filhos do axé Em alegria A gratidão E a alegria Estou a Lá vem ela Salve ela Mãe Estela de Oxóssi Saravá 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 Por mais que existam diferenças Respeitem o nosso axé Mãe Estela de Oxóssi